Oi pessoal, Luciano Máxima mais uma vez. Demorei para voltar a falar de livro, de dica de livro. Eu falo que eu não vou demorar a aparecer com algum livro que eu li, mas acorreria tanto que a gente fica aí um bom tempo sem aparecer, mas o importante é que eu vim aqui dar mais uma dica de livro para você. A dica que eu vou dar hoje é de uma coleção, uma coleção bem especial, bem queridona das pessoas, principalmente as pessoas mais de idade um pouco, quem tem aí seus 40, 50 anos, vai lembrar, se for leitor, vai lembrar dessa coleção, vai até sentir uma nostalgia, que é a coleção Vagalume, você lembra? Tinha vários títulos, várias obras de vários escritores brasileiros, Escaravelo do Diabo, teve a primeira obra que foi o Ilha do Tesouro, se eu não me engano foi a Ilha do Tesouro, foi a primeira em 1970, e depois veio outras diversas, e uma delas que veio, né, anos depois, acho que já na década de 80, Açúcar Amargo, de Luiz Puntel. Bom, como você vê na capa aqui, essa aqui é a Marta, é a protagonista da história, eu vou tentar não dar muito spoiler, não falar muita coisa, porque eu acredito que esses livros da coleção Vagalume, são relativamente fáceis de encontrar, de repente algum sebo virtual, ou sebo físico, então se você encontrar, você pode querer comprar para ler, então não vou estragar a surpresa para você, porque realmente é uma história cheia de reviravoltas, onde a Marta aí passa por muitas dificuldades, você torce muito por ela, e é uma história muito envolvente, muito gostosa, como todas as histórias da coleção Vagalume, aqui no verso do livro, ó, tem vários livros, vários títulos, e esse aqui é um que eu gostei bastante de ler, é o Luiz Puntel tem essa coisa de trazer à tona, fatos históricos, e mesclar ali com a ficção, ele traz aqui a questão dos canaviais, a cana-de-açúcar, a época difícil da cana-de-açúcar, onde os boias-frias sofriam muito com leis trabalhistas, que não os beneficiavam, eu nem sei se havia lei trabalhista naquela época, só sei que hoje há, há muita lei que protege essas pessoas, esses trabalhadores, mas nessa época não era assim, foi uma época difícil, é uma época que mostra, né, a vida dessa menina, que os pais dela eram boias-frias, eles tinham, eles arrendavam, né, tinham terreno arrendado para os canaviais, para os senhores dos canaviais, e eles tiveram que vender suas terras, né, pelas dificuldades, e começaram a partir de um ponto para outro nos canaviais, trabalhando de boia-fria, e essa menina tinha muita vontade de estudar, e o pai dela é um bronco, não tem muita, não dá muito valor, né, não valoriza muito a questão da educação, então acha que ela não, estudar é bobeira, e tem que trabalhar mesmo na cana, então ela sofre muito por conta disso, que ela quer crescer na vida, ela quer estudar, e o pai dela não dá essa oportunidade a ela, porque quer que ela trabalhe, 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 e ela muda de uma cidade para outra, até que ela para numa cidade, que também para trabalhar como boia-fria, ali acontece uma parte interessante da trama, que você vai descobrir se você lê o livro, inclusive é numa época em que há momento histórico muito interessante, onde há greve do pessoal da cana, dos boia-frias, há uma, tipo, uma revolta, né, geral desses trabalhadores, e acontece um fato histórico, que você ao ler o livro, você vai entender um pouco, e que se você pesquisar, você vai entender melhor ainda, o contexto em que se passa a história aqui da Marta, tá bom? Então é isso, é só o que eu posso falar, aqui do açúcar amado, aqui tem até uma frase aqui, de uma, de uma boia-fria da época, que ela disse assim, o açúcar é doce para os donos dos canaviais, para nós ele é azedo e amargo, que nem dá gosto, flor de nisse dos santos, boia-fria, então ela é, como se fosse uma pessoa, que faz parte desse universo aqui, retratado pelo Puntel, Então é isso, gostou da dica? Coleção Vagalume é um tipo de livro, que não é só para os pontos juvenil, embora essa coleção seja direcionada para o infã, para o juvenil, mas o adulto pode ler, eu leio, eu adoro, muita gente gosta, adulto, criança, então leia, se achar os livros da Coleção Vagalume, pode ler que você vai gostar, é um grande entretenimento, uma história bacana, uma história que vale a pena você conferir, então gostou da dica? Então é isso aí, eu espero voltar mais vezes em breve, com outra dica de outro livro, leio, não paro mesmo de ler, só que a gente termina não achando oportunidade de fazer os vídeos, então é isso, gostou da dica? Adquira açúcar amargo, e divirta-se, se você está assistindo esse vídeo pelo Youtube, assina o canal, curte, compartilha essa coisa tudo aí, para ajudar o canal a crescer um pouquinho, e espalhar o conteúdo literário, que é cultural, é bom para todo mundo, então abraço, beijo, até a próxima dica, tchau, 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 tchau,